Até que ponto a população alemã apoiou as atrocidades dos nazistas? Até que ponto a população alemã participou do regime? Olá, eu sou Márcio Marcelo, sejam todos bem-vindos ao meu canal E Porquê? E hoje irei conversar com vocês sobre o livro Apoiando Hitler, Consentimento e Coerção na Alemanha Nazista, escrito pelo historiador canadense Robert Gelletly. Robert Gelletly é um especialista em Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria e junto com Apoiando Hitler tem três livros publicados no Brasil. Um é a Helene Stalin e Hitler, A Era da Catástrofe Social, publicado em 2010, e o outro livro foi publicado em 2017, que é A Maldição de Stalin. É publicado pela editora Record, Apoiando Hitler é um livro esclarecedor sobre como a população participou do projeto nazista. Então, dias como vivemos, de bolhas ideológicas, de extremismos, é uma leitura muito importante. O regime nazista começou a ganhar apoio da população porque falou justamente aquilo que eles queriam escutar. A Alemanha estava passando por uma grave crise econômica e também estava descrente em relação à República de Weimar. Então, isso facilitou para o discurso nazista ganhar-se adeptos na população. Então, dos pequenos adeptos, cresceu e o regime conseguiu se estabelecer. Mas é importante frisar que existia uma ideologia nazista que não era compatível com a população. Ele usou os preconceitos da população para se firmar e aumentou esses preconceitos em relação aos outros povos, inclusive os judeus. Eles buscavam sempre encontrar um inimigo para jogar a culpa da crise, a culpa da corrupção política neste inimigo. E, no caso, foram socialistas. Como a Alemanha não tinha vivido ainda uma experiência democrática, a República de Weimar foi extremamente criticada. E a humilhação que a Alemanha sofreu após o Tratado de Versailles e até mesmo a parcimônia que o país vinha passando, a culpa foi jogada todas nos socialistas. Por isso que os nazistas colocaram os socialistas como inimigos. Mas foi um pulo dos socialistas para os criminosos marginalizados. Foi um pulo. Colocaram eles dentro de um barco só e fizeram uma acusação só dizendo que esses prejudicavam o povo alemão. Então, até o senso de justiça acabou mudando. Existia aquela justiça do Estado, a justiça civil, mas aí prevaleceu a justiça da Cripo, a justiça da Gestapo. E as pessoas eram condenadas à morte por suas ideias. Até mesmo os juízes passaram a ser perseguidos caso eles não dessem uma penalidade de acordo com o regime nazista. Então, uma das características desse período de catástrofe é justamente esse. A justiça, a justiça civil, ela passa a ser deteriorada em favor de uma justiça policial. O guerra até divide a guerra em duas partes. A guerra não. O regime nazista e o apoio da população ele divide em duas partes. A primeira que vai o fortalecimento do regime em 1933 até 1938, quando começa a guerra. É interessante que ele afirma que os judeus, eles ainda não eram, existia uma propaganda contra os judeus, mas eles ainda não eram tão perseguidos até 1938. A partir do início da Segunda Guerra Mundial, que os nazistas realmente vão fortalecer a sua perseguição e vão fiscalizar mais ainda o fronte interno. A ideia era que, enquanto o fronte externo estivesse em batalha, o que acontecia internamente dentro da Alemanha não poderia prejudicar de jeito nenhum essa batalha. Por isso, essa fiscalização incessante dentro do território alemão. Com a invasão da Polônia, milhares de poloneses foram levados para a Alemanha para trabalhar em fazendas, trabalhar nas fábricas. E os poloneses só não foram exterminados como judeus, porque eles temiam que a desconfiança de franceses e de outros países vizinhos aumentassem mais. Você já imaginou eles exterminar os poloneses? Quem seriam os próximos? Os belgas? Os franceses? Então, naquele ponto da guerra, onde já tinha acontecido a invasão francesa, era esperado manter, pelo menos, esse controle. Então, qual era o país que não tinha pátria? Qual era o país que não tinha uma nação, um Estado? Era os judeus. E aí os judeus acabaram sendo a principal vítima dos nazistas. E a população apoiou isso aí. Alguns aspectos é interessante, porque a própria população fiscalizava uns aos outros. No exemplo, era proibido manter qualquer tipo de afeto com os poloneses. Qualquer tipo de afeto. E existiam muitas denúncias, inclusive de poloneses, que denunciavam seus patrões por estupro. E quem acabava sendo condenado era tanto o patrão como a polonesa. Ou até mesmo por manter amizades com o polonês, ou levar uma polonesa ou um polonês para o cinema. Tudo isso era proibido. E existiam denúncias para gestar entre a própria população. Alguma dessas denúncias até mirabolantes, que a gente estava até pedindo assim, olha, vamos tentar manter a verdade das denúncias em relação à população alemana. Mas muitas pessoas utilizaram do regime nazista em benefício próprio para tentar acabar com o vizinho, para tentar acabar com o inimigo, ou até mesmo com a esposa ou com o marido. Outra questão também que ele mostra nos documentos era o fato de ninguém poder escutar rádios estrangeiras. Existia toda uma propaganda nazista de que eles estavam ganhando a guerra e a potência alemã iria vencer os seus inimigos. Mas depois do dia a dia da invasão da União Soviética, eles ainda quiseram manter essa propaganda. Então era proibido a população escutar rádios estrangeiras. Mesmo assim, muitos escutavam, e até mesmo quem não escutava, se tivesse um inimigo, acabava sendo denunciado para gestar por estar escutando. E uma das penalidades era a morte. A população sabia o que estava acontecendo. Sabia até mesmo o que ia acontecer. Então, em benefício de um padrão de vida melhor, de pertencer a uma classe econômica estável, a população apoiou essas atrocidades. Uma dessas até como um presságio que o Hitler falou em 1941, como descreve aqui no livro, na página 230. Olha só. Hitler deu tantas indicações que qualquer pessoa racional dificilmente não teria como concluir que podia haver algo por trás das habitualmente bombásticas ameaças. Ele fez um discurso em 30 de janeiro de 1941, como em geral acontecia no aniversário da sua nomeação como chanceler, em que mais uma vez lembrou a plateia de sua profecia e disse esperar que os inimigos da Alemanha reconhecessem que os judeus eram o grande inimigo de todas as nações combatentes. Essas nações, falou Hitler, deveriam se juntar em um fronte comum em vez de lutar entre si. E essa aí é a parte mais assustadora. O judeu, entre aspas, o judeu será exterminado, declarou uma matéria de primeira página sobre o seu discurso, acrescentando que a profecia seria cumprida no final desta guerra. Primeira página de um jornal. Então, isso foi publicado para a população. Então, a população não sabia o que estava acontecendo. É difícil de acreditar. Porque se diziam que os alemães não sabiam. É por isso que o Guellet escreveu esse livro. Porque a ideia que se tinha era que as mortes no campo de concentração não foram divulgadas para a população alemã. Isso aqui, primeira página, não foi divulgada. É um livro escrito em cima desses documentos. As matérias de jornais, os arquivos da Gestapo. Assim, o final do livro é assustador quando fala das invasões dos Estados Unidos. Em que mesmo a Alemanha sendo derrotada, a população ainda apoiava Hitler. Eles apoiaram Hitler até o final da guerra. Quando os americanos se aproximavam e se aproximavam de um campo de concentração, a população nesse campo era transferida para outros e longa marchas que duravam três, quatro, até mesmo mais de uma semana. E eram marchas em que a população apoiava, humilhava o judeu que estava em marcha. Muitos deles não chegavam lá no outro campo de concentração. Morriam no meio do caminho. E como tinham poucos soldados, a própria população apoiava nessas marchas. O Guellet disse que ainda falta fazer pesquisa sobre essas marchas entre um campo de concentração e outro. Mas é assustador. Então, a população, em nome de Hitler, em nome de um bem comum para o Estado alemão, apoiou todas essas atrocidades. E será que isso não pode acontecer de novo? Será que isso só foi com os alemães? Quer dizer que nenhum outro povo pode cometer essas atrocidades? Por isso, devemos ter cuidado. Devemos ter muito cuidado quando apoiamos um líder político ou qualquer pessoa que esteja em uma ideologia muito forte de mudança dramática dentro da sociedade. porque pode trazer consequências. E quem apoiou esses líderes ou quem provavelmente apoiar pode ter certeza. As suas mãos vão estar sujas de sangue. Não tem como dizer que não sabia. Porque foi avisado. A população alemã foi avisada do que aconteceria. A população sabia disso. Então, espero que esse vídeo ajude a você refletir sobre a história. Eu acho que a história é exatamente para isso. Para a gente repensar e repensar sobre a complexidade social, sobre a dinâmica política que vivemos atualmente. Não é uma coisa que está lá presa ao passado. Não é porque aconteceu com a Alemanha. Quer dizer que não vai acontecer de novo. Eu já publiquei aqui um vídeo que a Hannah Arendt disse que isso é sempre possível acontecer. Então, essa é a minha contribuição como professor de história. Espero que tenham gostado do vídeo. E curtam, assinem o canal. Eu demorei muito para publicar outro vídeo porque passei por mudança. Até onde estão meus livros onde eu gravava antes. Não estou gravando em outro lugar porque o som onde ficou meus livros eu moro na avenida agora e passa muito carro e atrapalharia muito. Então, é isso, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo. comentem. Pode colocar dicas de outros livros. Pode colocar o que você pensa sobre isso. Soluções. Até mesmo, se o vídeo não ficou legal pode colocar suas críticas para melhorar. Eu estou aberto a opiniões. Estou aberto a conversação. Valeu e até mais.